Pensem nas crianças mudas telepáticas Pensem nas meninas cegas e inexotas Pensem nas mulheres rotas alteradas Pensem nas feridas como rosas cálidas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária A rosa radioativa estúpida invalidar A rosa com cirrose e a anti-rosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda A rosa da rosa 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 Obrigado.